Programa do Rivan, oferecimento, Viale Fiat no seu caminho, Francisco Tu, turismo com dedicação, Quintino Bocaiúva, centro de Castanhal e APU Motos, sua concessionária ronda na região. Quando a gente tem um grande amor, que não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando. E já estamos aqui com o Reginaldo Rossi, mais uma vez em Castanhal, no Pará. Ele que adora essa terra, Reginaldo, e é um prazer tê-la aqui na nossa cidade, você que é uma referência no Brasil. Prazer meu também, eu adoro estar no Pará, adoro mesmo, gosto demais. A gente vê hoje que você, pra várias gerações, continua sendo um grande ídolo, isso é um prazer pessoal muito grande. Mas é, mas não tem dificuldade não. Você não pode ter modismo. Você canta lambada, vai passar a moda da lambada. Você canta axé, vai passar o axé. Agora, se você canta romance, se você canta as dores do coração, desde o começo do mundo até o mundo acabar, vai ter sempre alguém chorando e sofrendo por alguém. O maior romance do mundo chama-se Romeo e Julieta, de Shakespeare. E já o Romeo e Julieta, tá passando agora em Nova York, em Dubai, em Recife, tem alguém lendo Romeo e Julieta. E é uma história de amor dramática terrível. Então, não tem dificuldade não. E pra finalizar, que eu sei que o pessoal já tá querendo você lá no palco, aquele abraço especial para os fãs aqui de Castanhão e do Pará. Ah, mas foi muito rápido a entrevista. Tô pedindo a produção, vamos continuar então. Não, vamos continuar, vamos falar mais. Vamos falar um pouquinho mais então. Que prazer, viu? E a gente vê então, Reginaldo, que você aí, esse ano ainda, várias novidades vêm pela frente. Não, tem, o trabalho cada vez tá mais fácil, tá mais sólido, tá mais gostoso, tá mais concreto. Eu tô com mais sucesso agora do que antes e eu já tô até meio cansado com vontade de dar uma paradinha. Mas as pessoas aparecem todos os dias e eu fico feliz também. É um prazer imenso cantar pra vocês. Não, tem, o trabalho cada vez tá mais fácil, tá mais fácil, tá mais fácil, tá mais fácil. A música do garçom, a música do garçom foi feita pra defender as mulheres. Por que pra defender as mulheres? Porque em matéria de amor, homem é safado. Homem é mentiroso. Homem é infiel. E homem é frouxo. Homem adora botar chifre. E morre de medo de socorro. Já sou? E morre de medo de socorro. E morre de medo de socorro. Eu não gosto muito dos paraenses, eu adoro as paraenses. Para finalizar, vamos lá, uma mensagem para os fãs. Que cantem, que dançem, que estudem, que não usem violência, briga é arma de trouxa. Eu só brigo com mulher na cama. Eu digo, me bate, querida. Ela diz, me arranha, meu gato. Mas homem com homem da lubisome, mulher com mulher da jacaré. Eu digo, me bate, querida. Eu digo, me bate, querida. Eu digo, me bate, querida. Cheio de calor